E aí 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 Muito boa noite chegando em mais um bate-papo com Felipe Diniz Já abraçando quem tá chegando aí O Henrique Luceno, Eduardo Flamenguinho Léo Azevedo, abraço Rogério Cinquenta Centro Rogério, meu amigo, parabéns Que Deus abençoe sua vida Meus parabéns pelo aniversário que foi ontem Ontem não teve live, não teve como parabenizá-lo Mas meus parabéns Que Deus possa abençoar Eduardo Flamenguinho, boa noite José da Silva e Minasso, meu sogro Dedé Chegando aí também na nossa live Esperando só o Sandrinho Hoje a gente vai bater um papo De fisiculturismo É, rapaz Aqui no 10 de Faixa Esportes você É Vê tudo Inclusive fisiculturismo A gente vai bater um papo Com o atleta de fisiculturismo De musculação O nosso Sérgio Silva Sandro Silva Ô, rapaz Eu venho com o Sérgio Vi o Sérgio Hinaldo chegando Firmino aí O Tasso Castanha também Então, abraço a todos Abraço Rogério Deus abençoe Então, a gente vai bater um papo Com o Sandro Silva Fisiculturismo A gente vai bater esse papo Aqui no 10 de Faixa Esportes Um bate-papo Com o Felipe Diniz Só esperá-lo Pra que a gente possa Bater um papo E conversar um pouquinho Sobre fisiculturismo Que é levantamento de peso A galera que gosta aí De academia Gosta de malhar Vai se identificar muito aí Com o Sandro Silva Sandro Silva é de Pirpirituba Já foi campeão paraibando Fisiculturismo A gente vai falar tudo sobre A vida dele As dificuldades É Além das dificuldades O Essa pandemia Com a quarentena Como é que tá Os treinamentos dele, né Então, vamos bater um papo aí Com o nosso Sandro Silva Só esperando o Sandrinho Chegar Daqui a pouco Ele chega por aí Daniel Santos Abraço Muito obrigado Pela audiência aí Abraço pra galera Que tá chegando Na nossa live Daqui a pouco O Sandrinho chega Pra gente bater Aquele papo legal Aquele papo Bem interessante aí No 10 de Faixa Esportes Já chegou o Sandro A gente vai bater Um papo com ele Já Vocês mandem Suas perguntas aí Ao Sandro Silva As realidades Do fisiculturismo Aí Com o Sandro Silva Sandro Silva Que é de Pirpiritu Trabalha aqui Na Em uma farmácia Na cidade Na cidade De Guarabira Que é um cara Que Muito respeitado Aí no fisiculturismo Ganhando vários prêmios Em competições Que aconteceram Aqui na Paraíba Só aguardando ele aí O Edvaldo Tá dizendo O sogrão Só fica Esperando o Felipe Começar É isso aí É isso aí Edvaldo Se ela ainda Asse make-up Minha esposa Chegando na nossa live Beijo Abraço A dona dos troços Vamos lá Géssley Max Géssley Tá fazendo Eu Montei uma Campanha Aqui o Sandro É o presidente Sandrinho Eu montei uma Campanhazinha Aí o Géssley Já fez Caminhando Já fez De bicicleta Pedalando Só falta correndo Viu Géssley Abraço aí O Géssley E a todos que Chegaram na nossa live Aí também Sandro Boa noite Felipe Tá escutando? Tá me escutando? Agora tô 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 ouvindo Boa noite Seja bem-vindo Ao bate-papo Com o Felipe Diniz Boa noite Meu amigo Felipe Já agradecendo A oportunidade Nesse momento aqui Por você me dar Mais uma vez Obrigado de coração Cara Viu Tamo junto Microfone Pode deixar tranquilo Que tá bem tranquilo Aí Dá pra escutar De boa Pode deixar o microfone Tranquilo aí Dá pra escutar De boa Trabalha profissional É outra coisa Acho que é isso Papai A gente é nada Sandrinho Começar pra saber Como é que tava Tua vida Antes da pandemia Como é que tava Os treinamentos E se já tinha Competição à vista Cara Primeiramente Mais uma vez Boa noite Felipe Boa noite a todos os espectadores E a galera que curte Esse trabalho seu Um trabalho excepcional Que eu sempre tô curtindo Mais uma vez Parabenizar você Que é um cara Que vem dando Força ao esporte Nessa divulgação É a gente Precisa disso mesmo E você Nada mais nada menos Além de ser meu amigo Meu irmão É um exemplo Cara Mais uma Obrigado Por essa oportunidade Felipe A gente Eu vinha tranquilo Normal Tinha competições Pra setembro A gente A gente Vinha se preparando Pra setembro Mas aí Diante A pandemia Eu não Graças a Deus E graças Às amizades Que eu tenho Amigos Eu não deixei De treinar Consegui Tá mantendo A rotina de treino Mas aí O que aconteceu Porque a gente Vinha trabalhando Minha última competição Foi com ele Ele que Me orientou Em todos os sentidos Então a gente Já vinha trabalhando Pra esse ano Já Ele mesmo tinha falado Pra mim Ele sempre me chamava Pô Sandrão Esse ano Vamos começar Mais cedo E a gente Vinha fazendo Um trabalho Bacana Infelizmente No mês de abril A gente Tive essa perca Dele Ele faleceu De AVC E foi uma perca Grande Não só pra mim Mas pro mundo Todo da musculação Que era um cara Muito respeitado Um cara muito conhecido No mundo todo E eu fiquei Sem chão Porque assim Não é só o fato De treinar A gente acaba Criando uma intimidade Muito grande Na qual a gente Passa a confiar No treinador Ele não é só Um treinador Ele passa a ser Um pai Um amigo É aquele cara Que vai estar Toda hora Falando comigo Me orientando Sandro Como é que você está Como é que você acordou Hoje A sua alimentação Hoje é assim Você vai treinar assim Você vai fazer isso Então não é só um cara Dizendo o que você vai fazer Por trás de tudo Existe uma intimidade Um conjunto de tudo Então pra mim Eu fiquei sem chão Fiquei E estou até hoje Cara Como eu estava falando Isso Não foi só o fato Da pandemia Por ela Ia ser atrasada Só a competição Mas sim Por falta dessa perda Que eu tive Do meu professor Cara Fiquei muito mal Muito mal mesmo É complicado O cara Tem o cara Que está incentivando Todos os dias E você perder ele E num momento Desse que é tão difícil Pra gente Por estar Nessa quarentena Por estar mais em casa A gente A gente que é de esporte Final de semana Sempre estava trabalhando Sempre em transmissão Estou falando um pouquinho De mim Você Sandro Também no dia a dia Treina muito E a gente Perde um pouquinho Esse pique Tudo isso que a gente Vem vivendo Então é muito doloroso Por tudo que a gente Gosta de fazer Sandrinho Como é que estão os treinamentos Você está treinando Está conseguindo treinar Então eu estou treinando Vinha treinando Até a semana passada Filipe Mas aí O que acontece Devido ao meu trabalho Estou encostado hoje Cara Não sei de fato ainda Fui medindo a temperatura No trabalho A temperatura Deu um pouquinho alta Por conta disso Pedido para mim No médico Eu estive no médico Agora no último dia 21 E estou aguardando Para dia primeiro Fazer o exame Para a Covid Não sei Espero Deus que não esteja Não sei Mas por conta Eu tinha oportunidade De treinar Mas eu volto a repetir Eu não estava treinando Sozinho Tinha umas pessoas Me ajudando Então Não pensando só em mim Mas o pessoal Que está comigo Então Eu preferi Dar uma parada Estou parado Desde o dia 21 Até fazer o exame Para saber Como é que vai dar Se vai dar positivo Ou negativo Mas assim Não sinto nada Graças a Deus Estou bem demais Ótimo Só me afastei Por conta disso Por ordem do médico Me pediu para me afastar Mas em relação A saúde Não sinto nada Graças a Deus Só se aguardando Fazer esse exame Para saber Mandar um abraço Ao Projeto Futsal Do Pirituba Projeto Futsal Social Do Pirituba Do Adriano Da Adriano Calixto Deninho Garim Meu parceiro Um abraço Um abraço Um abraço Para essa galera Toda aí Isso aí é top Viu Verdade Aline Aline F. Pontes Também O Leandro Eita rapaz Lohane Também O Elton Flávio MMA Top demais Abraço aí Ibsson Danilo A galera Do UTC Conhece o UTC É Os Comidorm De Bananeira Mas os caras Jogam muito É rapaz Parabéns Para toda a galera Que está acompanhando Joana Dark Também Abraço Rafael Souza O Rogério 57 Já vem com uma pergunta Aqui dizendo Qual foi a maior dificuldade Para você se tornar Atleta de fisiculturismo Pergunta boa Pergunta boa De quem é Pergunta Felipe Rogério Rogério Um abraço Obrigado por estar Com a gente Nessa entrevista Hoje Cara Minha maior dificuldade E até hoje É Ainda é o incentivo Ao esporte Veja bem Infelizmente A musculação Não é bem vista Hoje Muita gente Que não conhece O esporte Acha que pelo fato Que você está Em uma sala de academia Porque você não tem Nada para fazer Ou então Como é um esporte Que a gente trabalha Muito com o físico Então Não é só a questão Do físico A gente tem que Ter uma mentalidade Muito boa Porque veja bem Como a gente está Trabalhando com o físico Não vou ser hipócrita De não falar a verdade Aqui Há uma Uma atenção Muito grande A gente tem que ter Uma humildade Muito grande Porque estamos Trabalhando com o físico Então o nosso ego Vai lá para cima Você está saindo na rua Está treinando Graças a Deus Eu sempre tive Uma educação Muito boa Em relação a isso Sempre sube me comportar Em relação a isso Mas há essa questão Do pessoal Não lidar com isso E achar que você Está em uma sala de musculação Porque você ainda Não dá para fazer Ah é um vagabundo É um bombado Quer estar andando Se achando Mas na realidade A gente sabe que não Quem leva o esporte Ao pé da letra Sabe que não é isso Então minha maior dificuldade No início Até hoje ainda tenho Uma das maiores dificuldades Acredito eu É a falta de incentivo A falta de apoio De financeiramento também Que é um esporte Muito caro Hoje aqui Eu tenho vários amigos Que tem muito esporte Para ir para o esporte Para ir longe Até encontrei O mês passado Com um amigo meu Daqui da cidade E olhando ele A galera sempre me chama Para dar uma olhada No shape A gente chama de shape O corpo E cara Eu vejo Pessoas muito melhores Do que eu Capacidade melhor Mas quando você Vai olhar a vida Potencial grande Isso Potencial grande Mas quando você Vai olhar a vida financeira Aí poxa Dá um aperto no coração Cara E não poder dizer Que tipo Cara Entendeu Não é só isso Não basta só você querer Entendeu Tem que ter um apoio Para você ter ideia O ano passado Graças a Deus Eu fiquei em segundo lugar No Paraibano Eu conquistei a vaga Para ir para o brasileiro Que foi em Maceió Então foi uma felicidade imensa Lá na hora O pessoal que estava comigo Sempre anda comigo A equipe toda Então a gente ficou muito feliz Mas ao mesmo tempo Já sabia da realidade Que eu não tinha condição De ir pela questão financeira A gente tinha que ter A gente tinha que ter algum dinheiro A gente tinha que ter algum patrocinador A gente não tinha nada disso Mas graças a Deus Como eu sempre tive o pé no chão Para mim Toda competição que eu vou O importante é estar lá Para mim Eu não estou Preocupado com a minha colocação Para mim Só em estar lá Para mim já é uma vitória Porque eu sei que estou representando Algumas pessoas aqui na cidade Ou em ter cidades vizinhas Que me acompanham Então assim Além da dificuldade Financeira Dificuldade de apoio Tem a dificuldade de conhecimento também Hoje em dia A musculação tem avançado muito Não é só você estar Em uma sala de musculação Levantando o peso Não Isso aí acabou Acabou esse tema Entendeu? Você está se matando Aquilo ali Então hoje existe toda uma técnica Você saber treinar Você saber comer Você tem que saber O exercício certo Para o que você quer Você tem que trabalhar O exercício certo Para o corpo Que você quer alcançar Entendeu? Então existe muitos fatores Que se você não tiver conhecimento Você vai acabar Perdendo tempo E até se machucando Na sala de musculação Então hoje Ainda há uma dificuldade Muito grande A galera acha que é só malhar 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 E não é isso E é verdade Existe uma parte técnica Isso Existe uma parte técnica É A questão da alimentação A questão Dos 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 produtos Que tem que usar Produtos Esses que o Sandrinho E o Sandrinho Sempre Nas outras entrevistas Que eu fiz com ele Ele sempre ressalta Que são produtos Que não são anabolizantes São produtos Que são autorizados Autorizados Para que ele possa usar Não é nada Que você vai Injetar Não existe Inclusive Tem exames Para isso Né? Não Sempre Para início de uma preparação A gente faz uma bateria de exame Filipe A gente faz uma bateria de exame Para saber como é que está tudo Porque assim Veja bem Hoje eu faço uso De muitos Suplementos Mas Se eu não souber Como é que está O meu corpo Meu organismo Pode São produtos naturais Mas como eu vou utilizar Uma forma Uma quantidade a mais Pelo fato de ser atleta Se meu corpo Não estiver bem Não estiver preparado para isso Então assim Pode ser que Alguma coisa saia errado Aí se você não entender E que no começo Vai dizer Tá vendo Só aconteceu Porque estava tomando aquilo Para isso não acontecer A gente faz uma bateria de exame Para saber como é que está tudo Teste físico Exame de sangue Uma porrada de exame Que a gente faz Para saber se está tudo certinho Para daí poder começar A suplementar É porque A questão dos suplementos É como Tem o ditado popular Tudo demais é muito Né? Verdade E a gente tem que saber Como é que está o corpo Para realmente Você tentar receber Esses suplementos Que são energias Que você recebe Que vai lhe dar Um resultado De um corpo De um músculo Então tem que ser Muito O Sandrinho Foi muito feliz Em falar Tem os exame E você só vai fazer E só vai usar Se for autorizado Pelos médicos Já para você Não ter problema No futuro Né? Verdade Verdade Dessa forma mesmo Até no meu trabalho Que você sabe Que eu trabalho Fazendo isso Vendendo suplementos Então as vezes Eu vejo muito isso Pessoas ir comprar Sem falta de informação Sem saber Para que serve Só achar Eu quero um suplemento Para emagrecer Eu quero um para engordar E não é só assim Você tem que saber O seu objetivo Para que serve Eu preciso saber É assim Eu não entendo Não é a minha área Nutrição né? Mas eu preciso Ali automaticamente Atendendo Eu preciso fazer Uma avaliação rápida Preciso saber Se há algum problema Com você De pressão De arritmia Algumas coisas básicas Antes de indicar O suplemento Entendeu? E eu vejo muito isso Muita falta de informação Por isso Muitas pessoas Fazem uso E não obtêm resultado É porque o suplemento Não presta não Porque também Não é só o suplemento Ali já está dizendo A suplementação né? A suplementação É só um complemento Isso é empurrão né? Para que você possa Chegar a um resultado É um empurrão Abraçar o Jairo Porro do Sol Aquele abraço A galera O Iliane Santos também Bruna Lima Valdiço Abraço Valdiço Fraga Neto Meu parceiro Oberlan BJJ A galera do Jiu Jitsu Chegando aí também Tancredo José Abraço aí Grande Sandrão Oberlan Está mandando um abraço Para o Sandro Oberlan igual O Tássio também Tássio Castelho Que é também do Jiu Jitsu Está dizendo Grande atleta De Jiu Jitsu Esse é o Oberlan Oberlan é top Oberlan é Um cara conhecido demais Top O GG Coordenador de esporte Da cidade De duas estradas Abraço também Claudênio Freires Abraço O Irak Tão Personal Também A galera Tão personal Chegando aí E Arguimi Eu acho que é assim Esse nome aí Entrou também Marcinho Nóbrega O Fugo Rock Abraço aí Sandro Tem muito preconceito Também Devido A questão Do cara Ser Forte O cara Ser malhado O cara Ser grande Tem muito preconceito Tem Tem muito preconceito Eu acho que O fato do tamanho Às vezes as pessoas Se preocupam muito Em Ver o tamanho Já pensando na força Por que eu estou dizendo isso? Aconteceu Uma coisa engraçada No meu trabalho Eu estava Esses dias Na porta Lá Aí um cliente Entrou e chegou Lá dentro Para os balconistas Falou Rapaz Aquele cara Que está na porta Ali É grande O bicho é forte Então às vezes Assusta Mas assim A gente Graças a Deus Volto a dizer Eu tenho muito Pé no chão Tenho orgulho De dizer Hoje eu estou Com 33 anos Nunca me envolvi Numa briga Nunca Peço todos os dias Para que sempre me tire Nunca me coloque Nesse meio Por que eu estou falando isso? Às vezes pelo fato Do tamanho Você já quer Olhar com outros olhos E até Você fugindo Você andando Na rua Já aconteceu Várias vezes Você está andando Eu mesmo estou andando Na rua As pessoas Tem cara que Entuado Fica olhando para você Você percebe Que já é procurando Tipo assim Vamos ver se esse cara É forte mesmo Mas graças a Deus Deus tem tocado Meu coração De uma maneira Muito maravilhosa Sempre pé no chão Volto a repetir E sempre com a mente Muito bem trabalhada Para essas situações Abraça o Joaquim Silva Ex-aluno top Joaquim Silva Chegando Está esposa Jaqueline Araújo Abraça aí Jaqueline Cozinha bem Para caramba Verdade Cozinheira De mão cheia Eu tenho esse privilégio Eu lembro Eu lembro muito bem Por que você quis Seguir no esporte E como aconteceu Como foi Você foi apresentado Esse esporte E por que você Quis seguir dele Boa pergunta E do Rogério De novo é Rogério Você vai ver Várias perguntas Do Rogério Pode ficar tranquilo Eu só faço Obrigado Rogério É uma pergunta Muito boa mesmo Obrigado por estar Acompanhando E perguntas Muito importantes Fundamentais Como essa dele Cara Eu comecei Indo para a musculação Acredito Como qualquer um outro Ia só para ele Não sabia de nada Eu lembro que Quando eu comecei A treinar Era na academia Aqui na cidade Que a gente Ia descalço Peso de cimento Às vezes Eu mesmo chegava A ir até Duas vezes por dia Mas aí O que aconteceu Eu comecei A observar Que eu tinha Uma genética Boa para isso Eu ia Por exemplo Ia treinar Eu e dois amigos Meus E eu via Que eu sempre Estava um passo Na frente Em termos de desenvolver Então isso Foi me chamando A atenção E assim Às vezes Eu enxergava isso Mas ficava calado Só vinha Colocar em prato E acreditar Porque os meus amigos Falavam Rapaz Tu está desenvolvendo muito Tu está comendo o que Está tomando o que E eu sempre comecei A observar isso Até quando eu tive A oportunidade De trabalhar em Guarabira Cidade nossa Vizinha aqui Aí eu fui convidado Por Santos Que é o meu professor Também Santos me chamou Para fazer um treino Com ele Vamos fazer um treino Ele sempre chamava Trabalhava em outra empresa E sempre que ele passava Por mim Fazia o convite Vamos fazer um treino Vamos fazer um treino Eu vou Tal dia eu apareço lá Tal dia eu apareço Nesse momento Eu só fazia musculação normal Como todo mundo Mas aí Um certo dia Eu estava escorado assim Encontrei com o Santos E ele falou Rapaz Vamos lá fazer um treino Se você não vai falar E não vai Aí eu falei Eu vou hoje Eu vou hoje Você vai ou não vou Pode esperar Então eu lembro que Eu acho que foi Eu acho que foi em 2010 Eu acho que foi bem antes Aí eu acho Se eu não me engano E eu lembro que eu fui treinar com ele E desse dia Foi onde Foi onde eu comecei a descobrir A musculação de verdade Quando eu fui treinar Eu lembro que Quando eu treinei com ele A primeira vez Eu imaginei assim Rapaz Eu acho que esse cara Está querendo Que eu vá embora daqui Ou então ele quer me matar Foi a minha primeira oportunidade De fazer um treino Com o personal Eu só treinava sozinho Não sabia Não entendia nada Entendia nada Eu estava ali Um analfabeto Na musculação Não sabia de nada Mas no final do treino Mas no final do treino Eu gostei Aquilo me chamou a atenção Felipe Pelo fato da disciplina Em fazer o treinamento correto Até então Eu treinava o que? 3 de 10 Faça 3 de 10 3 de 10 3 de 10 E quando eu fui treinar Com ele Eu já vi que a mentalidade dele Era diferente Não tinha esse negócio De 3 de 10 Eu faço aqui Eu lembro que a gente Estava fazendo exercício de peito E eu contando 10 E 15 E 20 E 25 Eu disse Mas não é 10 não? Ele falou Não, esqueça disso Esqueça essa ideia aí Então naquele dia ali Eu vi uma coisa diferente Comecei a treinar Então foi tanto que eu gostei Comecei a treinar com ele Não fui só esse dia não Eu já voltei lá de novo Passei a treinar E eu acho que também Quando ele começou a perceber O fato de eu gostar Do que eu estava fazendo Levar a sério Aí foi que ele me fez o convite Vamos participar de um campeonato Campeonato, cara Sei não, acho que não vou não Não é pra mim não isso não Dei aquela fugida Isso aí não é pra mim não Vamos só treinar mesmo Vamos só treinar Mas aí eu volto a repetir Como no início Que eu comecei a treinar Eu vi que Diante do treinamento dele Eu estava começando a desenvolver E todo mundo que estava Na sala de musculação Ficava olhando E se perguntando Santos, esse menino vai competir? Esse cara vai competir? E Santos, não A gente está treinando Mas eu falando com ele Depois Na mente dele Ele já tinha já Por experiência também Ele só não quis me dizer Mas ele já sabia Pra onde a gente ia Então acho que depois De uns seis a nove meses Treinando com o Santos Aí chegou a hora Bateu aquela vontade De participar de uma competição Pra saber como é que era E eu fui por curiosidade É tanto que O mesmo pensamento Graças a Deus Eu tenho até hoje Eu não pensei em colocação Eu queria ter uma experiência O que me chamou a atenção Na musculação, Felipe? É a disciplina do esporte Não só na musculação Mas quem é atleta De futebol De atletismo Sabe disso Se você quer ser Um verdadeiro profissional Você tem que ter disciplina E disciplina Essa que Por isso que muitos Hoje atletas Não enganjam Acredito eu A gente vê Você também conhece Sabe disso Muitos caras talentosos Muitos profissionais E muitas vezes Não dá certo Porque não tem disciplina Não quer abrir mão De uma festa De uma balada De uma bebida Final de semana Eu vou dizer um negócio A você Eu vou dizer um negócio A você Sandro Agora A diferença De antes E a diferença De agora Antes Você tinha Um cara Que fazia musculação Eu vou dar um exemplo Para você Eu vou dar um exemplo De jogador Hoje você tem Um atleta De musculação É diferente Antes você tinha Um jogador Jogador tem um monte Agora Os clubes Não querem mais jogador Os clubes Querem atletas Isso Verdade Cara que Cara que Dorme cedo Cara que se dedica A alimentação Cara que se dedica A os treinamentos Porque eu vejo assim Na minha mentalidade Não Eu não estou falando Só de jogador de futebol Estou falando De qualquer atleta Que é de alto nível Ele vai ter Até os seus Vamos Supor Seus 40 anos Para Para trabalhar Para se dedicar Em alto nível Depois disso Ele vai curtir a vida Verdade Então Por isso Que hoje A mentalidade Esportiva A gestão Esportiva Que a gente Não existia esse nome Gestão No esporte A gestão esportiva É totalmente diferente Tem que ter Um planejamento Tem que ter Um cronograma Tem que ser executado Tem que ser finalizado Tem tudo isso A gestão esportiva Tem que entrar Realmente De vez No esporte Porque a gente Precisa realmente De atletas Verdade Nós precisamos De atletas Verdade Aquele negócio De jogador Aquele cara Que fazia musculação Está de lado A gente precisa De atletas E esses atletas Têm que ser De alto rendimento De alto nível Porque o mundo Hoje Só está recebendo Coisa de alto nível E o mundo Do esporte Principalmente Eu quero assistir Um evento De fisiculturismo Eu quero assistir Um evento De fisiculturismo Que aquele cara Vai lá todo Mais ou menos Não Ele tem que ir Um nível Eu quero assistir Um jogo Que os dois clubes Possam Me dar um espetáculo E que o fisiculturismo Também Por exemplo Possa dar um espetáculo Então Eu vejo isso Hoje no esporte O direcionamento Do esporte Hoje É para atleta Antes você tinha Um amante De musculação Não tinha um atleta Aquele cara Que no final de semana Tomava uma Treinava De segunda a sexta No final de semana Ia tomar uma Ia comer tudo Aí na segunda-feira Virava a chavinha Dizer Não Vamos agora Não De domingo A domingo 24 horas Pensando No esporte Então Isso é o que Eu estou vendo Às vezes que eu passo Às vezes que eu converso Com alguém Com um gestor É isso O entendimento é esse Então O fisiculturismo Traz muito isso A gestão Coisa que Em alguns esportes Não tem Porque vocês vivem A musculação 24 horas Você vive A alimentação 24 horas Vocês vivem O suplemento 24 horas E tudo na regra Tudo ali Em cima da linha Porque não pode desviar Um pouquinho Porque senão O seu trabalho Vai por água abaixo É assim que eu penso É dessa forma mesmo Aproveitar e mandar Um abraço Ao meu amigo Elton Sempre está comigo Das competições Aqui de Pirituba Um abraço Meu irmão É dessa forma mesmo Felipe A gente É muito Para você ter ideia Às vezes as pessoas Que não entendem Por exemplo Esse período que eu estou Agora a gente chama de off É um período que a gente Utiliza para aumentar o peso Então é mais releque A gente encontra Algumas brechinhas Para comer alguma coisa Diferente Entendeu Mas quando a gente Entra na parte De definição É a parte mais pesada A gente até comentou Eu falo sobre isso Uma vez na academia Que eu tive a oportunidade De você fazer entrevista Comigo lá Quando a gente entra Nessa parte de definição Felipe É mais pesada A mente Como você falou agora Está focada Só para aquilo ali É como se estivesse aqui Agora Só naquilo ali Então a gente Tem hora para dormir Tem hora para acordar Tem hora para treinar Para você ter ideia Treinamento De domingo a domingo Não tem feriado Nem sábado De domingo a domingo Primeiro treinamento Já começa Às 5 da manhã Com uma hora de aeróbico Todos os dias Às 5 da manhã Tem que acordar Às 4 e 40 da manhã Para fazer uma hora em jejum Para quando acordar Colocar todas as refeições Ao pé da letra Na hora certa Tudo pesadinho ali Para quando for à noite Treinar Sem falar que nesse período Que a gente está em definição É o período que a gente Começa a perder massa muscular A perder a gordura Tem dias que a gente Faz zero carbo Então para você ter ideia Falando um pouco aqui Da alimentação Felipe É Você sabe que o que nos dá energia É alimento É a comida Se você come Você tem energia Se você não come Você não tem Então qual é a dificuldade nossa Quando a gente está zero carbo Tem dias na dieta Que o professor passa Para a gente passar Para mim ficar Dois dias sem fazer Sem comer carboidratos Só da proteína Início ainda há pouco Vamos dizer assim Na última competição minha Teve Eu tinha dias Que eu ficava Dois dias zero carbo Com 150 gramas Só de proteína Às vezes sem Isso o dia todo Ainda tem que treinar Fazer aeróbico Musculação Que não é só Puxar ferro Então Aí vem a outra parte Se você precisa Estar muito bem Conectado Que é a sua mente Se você não tiver Com a mente focada Para isso Eu lembro que Na minha primeira competição Foi uma experiência Eu não sabia Como é que era isso E teve dia Que eu cheguei em casa E chorei Minha esposa Até ficou Estranhou Eu chorei Porque eu estava Aperiado Estressado Sabe Eu quero a vontade De chutar o balde E não quero mais isso não Aperiado Porque você não pode Comer nada Que esteja fora Da sua dieta Tem que acordar De 5 horas da manhã Às vezes A gente toma Também alguns termogênicos Para ajudar Na queima de gordura E isso acaba Atrapalhando o sono E você sabe Que mesmo se você Sem sono Mas tem hora Você tem que dormir E tudo isso Mexe com o seu psicológico Entendeu Então se você não tiver Uma mente bem preparada Para isso Não é fácil Você acaba caindo Em tentações E acaba fugindo Um pouco do foco Mas assim O que é interessante Eu falar aqui Quando você tem Uma determinada Linha a seguir Você tem um passo Aí à frente Isso não se torna Tão difícil Porque você sabe Onde você quer chegar Por que eu estou falando isso Em relação a dificuldades Como eu falei No início aqui Da entrevista Em relação a dificuldade financeira Até hoje eu tenho Até hoje Mas se eu for pensar nisso Eu não vou chegar Em lugar nenhum Eu tenho uma frase Que funciona muito comigo Que é assim Cara Use o que você tem Cara Tipo Eu quero ir para a competição E aí Sandro Eu tenho que comer Tanto de carne Mas eu não tenho Só tenho ovo Cara Tem ovo Então come ovo Cara Use o que você tem Meu irmão A gente tem A gente tem que fazer Agora Eu costumo dizer Que na musculação É um pouco diferente Do futebol Porque no futebol Você não tem nada Você jogando bem Alguém já vai te ver Já Você está entendendo Felipe Não é assim Você não tem nada E o lance Você vai para um grande E o lance Você vai para um grande Pronto É dessa forma Na musculação Não Você tem que lutar Você tem que ganhar Alguma coisa Ter um corpo legal Para as pessoas Começarem a perguntar Quem é aquele cara Entendeu Eu lembro que na minha Primeira competição Nem Hoje não Graças a Deus Eu tenho muito orgulho Hoje eu já sou conhecido Onde eu passo Às vezes eu estou em casa No trabalho As pessoas parabenizam Ah você é o cara Do campeonato Eu vi lá Sua foto Parabéns cara Então isso é uma alegria Muito grande Ser reconhecido Pelo nosso trabalho Mas eu volto a dizer Como sempre Minha mente sempre foi assim Eu uso o que eu tenho Eu era aquele cara Que eu não tinha nada Não sabia nem treinar E treinar descalço Depois eu comecei De uma hora para a outra Eu estava em uma sala De academia descalço De uma hora para a outra Eu estava bem vestido Com um dos melhores Professores do Brasil Que eu perdi O mês passado Então assim Eu fui da água Para o vinho Mas por quê? Porque eu sempre Tive esse pensamento Eu uso o que eu tenho Aconteceu uma coisa Comigo Eu vou até contar Aqui para vocês Aliás Aproveitando a oportunidade Filipe Eu queria Agradecer a você Porque Você sabe Que eu tive Um apetiscar Em piritubo Sala de reboco E eu queria aproveitar Para agradecer aqui O que é que acontece A gente tinha uns pratos Sala de reboco E a gente tinha um prato Chamado que era picanha Eu acho que você vai lembrar disso A gente servia esse prato Com o prédio A picanha Que vinha com cuscu E arroz e tal E nesse mesmo período A gente comprava a carne A uma determinada pessoa Aqui na cidade E o que aconteceu A gente foi passado Para trás Eu não sabia O cara me vendeu Outra carne Falando que era picanha Então nesse dia Você chegou Com a sua esposa Lá para jantar E quando minha esposa Viu que não era Me chamou Ficou aperreada Santo pelo amor de Deus O cara nos enganou Eu disse Meu Deus E o prato é mais para o Felipe Meu Deus do céu Eu não acredito não O cara que eu sempre Esperei aqui Para vir Eu lembro Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que você viveu Não é isso amor? Foi não Foi a segunda Que eu fui Foi a segunda? A primeira Eu acho que eu fui Com o meu cunhado A segunda Que eu fui Foi só eu e minha esposa Ah então foi isso mesmo Aí eu lembro Que a gente ficou Todo mundo aperreado A menina da cozinha Preocupada E agora O prato já estava montado Já Era só a carne Para o fogo Mas aí eu volto a dizer Que eu sempre estava falando aqui Vamos usar o que a gente tem Se você é um cara honesto As coisas sempre dão certo Então eu fui Naquele momento Eu poderia Eu poderia inventar uma mentira Eu poderia enganar você Você via comer Mas de fato ia conhecer Mas eu optei pela verdade Vamos ser sinceros Vamos falar a verdade Então eu sentei na mesa Expliquei para você E você humildemente Como o cara se acionou Com o Cé Falou Sandrinho cara Tá pronto Manda para cá Então meu irmão Obrigado cara De coração Por esse dia Eu sempre quis agradecer a você Por esse dia Pela compreensão que você teve Muito obrigado mesmo Então voltando Felipe Quando eu tinha O sala de reboco Então algumas coisas Foram acontecer Eu fui perdendo O ponto Nesse mesmo período Eu estava me preparando Para uma competição Então a cabeça estava a mil Então assim A musculação Sempre foi muito fundamental Na minha vida Sabe Felipe Eu sempre tive a musculação Como um exemplo Tipo assim Toda vez que alguma coisa Surge para mim Eu sempre tenho a musculação Como um exemplo disso Sempre me consegue Manter para cima Eu sempre É na sala de musculação Que eu consigo pensar É numa sala de musculação Que eu consigo ser eu mesmo É numa sala de musculação Por incrível que parece Que eu consigo sentir A presença de Deus Consigo ter o pé no chão E lembrar quem eu sou Quando eu tinha essa competição Que a gente estava Com sala de reboco Eu lembro que Nas últimas Nas últimas Últimos meses Já para fechar As coisas começaram A ficar difícil E eu tinha essa competição E eu treinava Todo dia de noite Cinco, meia, seis horas Eu estava treinando Então muita gente Que não entendia o esporte Eu fui julgado Muitas vezes Muitas vezes eu saio Para ir treinar E o pessoal falava assim Cara, tu vai treinar A sala de reboco Aí aberto Era para tu estar Aqui de frente Tu vai treinar Só que muito Não entendia Era na sala de musculação Que eu conseguia pensar Conseguia ter objetivo Eu saia para ir treinar Com a cabeça quente Perturbada E quando eu voltava Voltava a outro Renovado Porque eu conseguia Fazer um treino bom Eu conseguia dar mais um passo Aonde eu queria chegar Então toda a minha trajetória Nesse período Foi o que? O que é que eu pensava Na minha mente? Se eu desistir Do campeonato Da musculação Que é uma coisa Que eu gosto O que é que não vai fazer Desistir das outras coisas? Você está entendendo? Então eu sempre tive isso Como um exemplo Então eu nunca deixei cair Então as coisas apertaram Em ter relação A alimentação Teve dias Que eu passei semanas Comendo ovo Ovo de manhã Tarde e noite Manhã Tarde e noite E as vezes As galera não entendem Não aguento Não aguento Mas quando a gente Tem uma meta A gente tem que fazer sacrifício Se você não abrir mão De fazer sacrifício Você não vai conseguir Chegar a lugar nenhum Infelizmente Eu vejo muito isso Hoje Em vários atletas Futuros atletas Aliás Que tem condições De chegar longe Mas infelizmente Pela questão da vaidade Acabar indo pra outro lado Não quer abrir mão De uma festa Não quer abrir mão De dormir cedo Não quer abrir mão De estar numa internet Até altas horas Então assim Tem que abrir mão Pra você poder chegar Onde você quer Então assim A dificuldade Ela sempre vai existir Seja pra mim Pra você Pra todo mundo O diferencial tá Aonde você quer chegar Cara Você tá fazendo o que você gosta Você tem um objetivo Então luto por isso Que eu não tenho dúvida Você vai alcançar Show de bola Mandar um abraço Ao Gil Estevam Meu parceiro Anderson Felipe Boa noite Meus amigos Deus me controle de tudo Abraço Anderson Felipe O José da Silva Inácio Dedé Meu sogro Vai fazer Fiziculturismo agora Então abraço Meu amigo O Anderson Felipe Tá perguntando aqui O seguinte Pra quem não sabe Antes de fazer Essa pergunta do Anderson Felipe Pra quem não sabe Eu e o Sandrinho A gente já foi Companheiro de faculdade E educação física Verdade Não concluímos Verdade Por falta de tempo Mas a gente fez Acho que a gente fez Um período junto Foi, foi Tu continuou Foi Tu continuou No segundo Eu parei Pra iniciar no segundo Eu já parei Já parou também Então foi igual A gente parou igual A gente tava fazendo Lá na UNOPAR A educação física Mas a gente tava Se formando agora Ficava bem claro Mas infelizmente Infelizmente Pelas ocasiões Pelo trabalho Não deu Pra gente Conciliar as coisas aí Mas quem sabe Um dia a gente Possa fazer Nossa faculdade de novo E isso aí Tem uma pergunta Sobre isso Mais ou menos O Anderson Felipe Tá fazendo Dizendo Sandro Como tá os treinamentos Durante a pandemia O Sandro já falou Sobre isso no começo E você tem interesse Em montar uma academia Ou ser personal Cara É um sonho meu Sabe Eu sempre gostei Pra você ver Eu iniciei na sala De musculação Só em treinar Puxar ferro Aí veio aquela fase Que eu contei agora Tive a oportunidade De conhecer profissionais Excelentes Que me apaixonavam Pela atividade física E na musculação É E sempre Sempre quis aprender mais Sempre tô em busca De aprendizagem Sempre querendo aprender mais Aí foi quando surgiu A oportunidade Da faculdade Cara É Vinha fazendo Como você mesmo falou A gente Tinha oportunidade De estudar junto E Nesse mesmo período Foi que aconteceu O sala de reboco E aí Eu não tive condições De manter financeiramente Não dava Eu tava investindo No meu comércio aqui E Não tinha condição De investir no meu comércio Eu não tinha Bancar a faculdade É Bancar a suplementação Alimentação Pra trem Então isso pesou Então eu tive que abrir mão Da faculdade Cara Infelizmente Né Mas como você mesmo falou Tenho fé em Deus Eu penso demais em querer voltar pra faculdade Porque assim É Na musculação do fisioturismo Felipe A gente trabalha muito com a prática Sabe Mas eu não descarto Eu sou assim 50% teoria Eu sou muito assim Tudo que eu vejo na teoria Eu gosto de colocar em prática Pra saber se realmente Dá certo Então assim Eu penso demais Cara É um sonho Hoje eu peço a Deus Que me dê essa oportunidade Tenho fé em Deus Que eu vou conseguir De voltar pra faculdade Cara É um sonho Que eu pretendo finalizar E terminar Se Deus quiser Abraço ao JM da Silva Adriano Parma Meu amigo Parma Abraço Aline Silva Lucas Nascimento Bruno Jefferson Silva Duda Maurício Lucian Paulino Também Vinícius Meu parceiro Isaquiel Santos A galera de Alagoinha Abraço aí O Elton Coutinho Também Abraço O Daniel Convença Eita 93 Abraço também Daniel Elisete Rodrigues Também Abraço O Rogério Vem com mais uma pergunta Manda Rogério Pra você Se o esporte Te ajudou Ou te prejudicou Cara O esporte Me ajudou muito Muito Até hoje Ajuda Até hoje Pra você ter ideia Antes de conhecer a musculação Eu era um cara Que eu bebia muito Eu era de farra Gostava de farrinha Dessas farras aí De tá bebendo No meio do mundo Músico Músico Aliás Tive essa oportunidade Cara Eu acho que Deus tem um propósito Aliás Acho não Tenho certeza que Deus tem um propósito Muito grande na nossa vida Felipe Porque a gente teve a oportunidade De tocar junto também Aliás Foi na música A gente conheceu Né Fui através da Ninguém sabe Mas eu também Eu toquei Percussão Muitos anos Em pagode E fazia back vocal também Santos também Participou Então Aqui o bate-papo É antigo Verdade A gente teve essa oportunidade De tocar junto também Então eu Eu era um cara que gostava de festa Na época Tava tocando Viajava com bandas Bebia Fiz algumas coisas Que eu hoje Não me agrado muito Mas coisas do momento Mas aí eu tive a oportunidade De ir para esse meu do esporte Por isso que eu incentivo muito A galera ao esporte Seja ele qual for Musculação Futebol Atletismo Ciclismo O que for O importante é que você se dedique A uma modalidade do esporte Porque Uma das coisas que me chamou a atenção Na musculação Foi isso Foi Quando eu decidi Com a competição Eu vi que eu tinha que abrir mão De muita coisa De muita coisa mesmo Para me dedicar Só aquilo ali Então eu sempre gostei disso Filipe Eu sempre gostei de coisas Que são disciplinadas Sempre gostei disso Então a musculação Me ajudou muito Através da musculação Eu deixei de ir para festa Deixei de beber Passei a me alimentar melhor Para você ter ideia Vou dar um exemplo aqui Em alimentação Beterraba Eu não conseguia sentir Nenhum cheiro da beterraba Que me dava aquela coisa ruim Mas quando veio na dieta lá Você vai precisar Porque você vai tirar isso E para repor isso Vai ter que ser assim Colocar isso Então você tem que colocar aí Então coloca ela Que eu vou comer Hoje não Hoje eu gosto de beterraba Cebola Verduras que eu não gostava Hoje faz parte do meu paladar Então tudo isso Eu devo à musculação Se não fosse à musculação Talvez eu não era Essa pessoa que eu sou hoje Entendeu? Então a musculação Me ajudou muito Muito, muito, muito E eu fico muito feliz hoje Quando eu sempre estou recebendo Mensagem de pessoas Sandra Me dá uma ajuda aqui Estou querendo emagrecer Como é que eu posso fazer Não é a minha área Mas a gente pode utilizar Um conhecimento que a gente tem Para dar uma força Então eu fico muito feliz Quando eu escuto alguém Fazendo umas perguntas a mim Me dá uma ajuda de alimentação Me dá uma ajuda de treino Como é que eu posso fazer Então para mim Isso é muito prazeroso Porque eu me vejo Nessa pessoa Que está buscando Uma solução Uma melhora Parabenizar até você Que eu vi esse diz aí Que está caminhando agora Eu tenho acompanhado aí Muito bem Muito bem, cara Parabéns Então assim Verdade Então assim A musculação me ajudou muito Eu costumo dizer que a musculação Mudou a minha vida Não só no físico Mas principalmente na mentalidade Na maneira de se comportar E de falar Show de bola Lidiane Simões Também entrou na live aí O Eduardo Felipe 2 Abraço Flávio Salles Eduardo Felipe Boa noite, Sandro Boa noite, Felipe Flávio Salles também Um abraço Shell França O Franca Abraço também Cristina Freita Lopes Também Cristiano Cristiano Seu safado Capa, safado Boa demais, rapaz Cristiano é gente boa Pra caramba Aí de Pimpinituba Gosto demais Ruthiana Camila Nossa árbitra aí Da Federação Paraibana De Futsal E da Federação Paraibana De Futebol Aí nós temos aí Árbitra E gabaritada Essa aí é top Viu Parabéns Tássio Castanha Pinta regrada É a pinta regrada aí O Elton Flávio Tá dizendo Que a live tá mais pesada Do que leg day De Rony Coleman Tássio nome Eita nós Anderson Felipe Tá dizendo Que a live tá show Silva Caleb Seta Abraço também Anderson Felipe Sandro Você é o cara Meu parceiro No Paim E no Gaim Eita Eita Obrigado 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 Riqui Também chegando Jacilene Soares Também Talmati Pinto Talmati É o nosso entrevistado De amanhã É o presidente Da confederação Brasileira De futebol De Trabinha Eita Vamos fazer um papo Com o presidente Da era Rapaz Aqui é chique Cristina Freitas Também Salete Santos Salete Que é uma goleiraça Aqui Da cidade Guarapira Julio Ed Cleidson Também chegando Aí Messias Maia Neto Cabeça Tá prestigiado Sandro hoje Eita coisa boa Obrigado galera Pelo conhecimento De carinho Romero Pereira Dudu Dantas Abraço meu parceiro Dudu Dantas Na cidade de Areia Jones Jones Gata Também Naelson Souza Jonas Batista Reginaldo Regio Meu parceiro Rogério Opa Rogério Já tem outra pergunta Aqui o Rogério Tem muitos caras Que fica forte Pra aparecer O que você tem a dizer Sobre isso Boa pergunta Boa pergunta Rogério como sempre Excelente pergunta Mandar um abraço Aqui ao meu amigo Jobinho Da Serra Limpa Grande amigão Tá nos acompanhando Também aqui É rapaz Jobinho Gente boa pra caramba Também Abraço Jobinho Serra Limpa Serra Limpa Não se toma com nada É pura Ela já é tudo Tá com uma série nova Agora aí Eu vi A fabricação Garrafinha verde Eu tô ligado Em tudo Rapaz Verdade Cara em relação A pergunta Felipe Tem muitos caras É o que você acha Desses caras Que Malham Só pra aparecer Só pra Ali dizendo Que é bombado Malhado Cara Infelizmente A gente vê Que Eu vi uma coisa Bem interessante Essa semana Felipe Veja bem Em relação A religião A gente vê Que Pessoas são decepcionadas Pelo certo tipo De religião Que estão Às vezes você Tá numa religião Não tô nem Falando Não quero nem Falar o nome Às vezes você Tá numa religião E você tá seguindo Uma pessoa só Que tá ali E você acaba Se decepcionando Por tá com Pensamento Naquela pessoa E não em Deus Na musculação É da mesma forma Às vezes você vê Pessoas fortes E quer ficar Daquela mesma forma Forte Só que a mentalidade Do indivíduo É totalmente diferente É pra tá se achando É pra tá querendo Andar na rua Humilhando os outros Infelizmente É a verdade É triste dizer isso Mas é a verdade Na própria sala Da musculação A gente tem pessoas Que não tem a mentalidade Preparada pra isso E pelo fato De tá um pouquinho Acima Mais forte Que outras pessoas Se acham demais Sabe Se acham no fato De não querer Revesar uma máquina Com você De não querer Dar informação Tem pessoas Felipe Que são Eu não consigo nem entender Tem pessoas Que conseguem até Passar a informação Errada É um absurdo É uma tristeza Mas infelizmente É a realidade Eu pude Ter essa experiência Quando eu comecei A treinar em Guarabeira Eu lembro que na época Eu acho que eu pesava Em 60 63 quilos Mais ou menos E eu via os caras Mais já atualizados Mais grandes Eu ficava assim Admirado Olhando Mas também Nem falava Eu já via A arrogância Então ficava Só na minha Então aquela Velha história O mundo Dá a volta Eu vejo hoje Os mesmos caras Que eu via Naquele tempo Da mesma forma E eu consegui Avançar um pouco A mais Então os caras Vêm falar Comigo hoje Quer dizer Se eu tivesse A mesma mentalidade Que ele Eu poderia Derrubar No mesmo troco Você está entendendo Poderia fazer A mesma coisa Mas não Pelo contrário Eu já Não Cara faz assim Usa isso aqui Se alimenta assim Treina assim Então assim Em relação Em relação a esses caras Que são assim Infelizmente É uma tristeza Mas a gente Não tem isso Só na musculação Rogério Entendeu Em todos os esportes Infelizmente A gente não tem isso Você vai encontrar No futebol O cara Até na vida Isso Até na vida Mesmo Bem colocado Filipe Até na vida A gente sempre está Se decepcionando Com algumas pessoas Então na musculação Infelizmente Tem disso também Pessoas que Por ser fortes Que deveriam dar o exemplo Acaba dando o mau exemplo Mandar um abraço aqui Deixa eu puxar aqui Eita Vamos voltando Pensa que deu a gente O Jonas Batista Eu falei Graças a Deus Rogério Araújo Ele era um ótimo Baterista no Unisamba Eita rapaz Era no Repic Reis de Maria Não desenterra o defunto Não Homem Rapaz É o Faça Recife também Alex Araújo Abraço meu parceiro Alex Araújo Do Quiosque União Onde tem Um Vou dizer a você Rapaz Tem um peixe Lá no Quiosque União Que ó Top de linha Victor Victor Também César Wellington Treinador de futebol Profissional Grande abraço Meu parceiro João João Montador Abraço também JM Dacimbo Pergunta aí A ele Felipe Se ele lembra Do tempo do Unisamba Com certeza Eu lembro Quanto mais dele Lembro É assim Unisamba Falando da música Bem colocado Unisamba pra mim Foi uma escola Em relação a música Foi onde eu pude aprender Também de fato Como era a música Eu lembro que Quando eu comecei a tocar No Repic Já tinha Aquele swing já Mas por não ter Cadência Educação na música Então eu tocava muito alto O Repic já é alto Então eu tocava Eu acho que Quando eu estava ensaiando Aquilo ali A cidade toda Passou a saber Quem estava tocando Era muito alto Mas cara Unisamba pra mim Foi uma escola na música Não só na música Como na amizade E eu não lembro Qual foi o ano Mas tem muito tempo Mas assim O mais interessante Isso tudo É que até hoje A gente mantém a amizade Quero até mandar um abraço Aqui pra meu amigo Denis Tecla Ritinha Sua esposa Que está próxima A ganhar Menina Se Deus quiser Tem muita gente boa também Ô Pipirituba Pra ter gente boa É verdade A Dudu do Cavaco A Gordo Que está em São Paulo Meu irmão Edinho Que era o vocalista Que hoje tem a casa da pamonha Aqui em Pipirituba Então até hoje A gente mantém O vínculo de amizade Desde aquele tempo Então o Unisamba Pra mim Foi uma escola musical Aprendi muito Muito mesmo Só tenho a agradecer Por aquele momento Que eu vivi ali Jobsomota O Jobinho Um abraço Aí a galera Da Serra Limpa O Robinho também Que é um amigasso Que eu tenho Cara gente boa demais Roquinho e seus carros Ali gosta João Montador Tamo junto Eduardo Augusto A galera do Bola na Rede De Pepe Abraço Edinho também Tony Toninho Silva Abraço Hugo Pablo Edivan Ribeira Galera da Americanas Aqui de Guarabira Daiane Duarte Também chegando Jacilene Soares Diago Berto Abraço Diago Berto Vamos fazer Vou fazer mais A gente tem pouquinho Tem pouquinho tempo Mas eu vou fazer Que você responda Essa pergunta Rapidinho aí Sandro Do Rogério Novamente Mais uma vez Novamente Como a gente Diz Sempre perguntas boas O que você vê Em você hoje Que você mais sente orgulho De ter seguido esse esporte E você mudaria alguma coisa Na sua carreira de atleta Rapaz Eu vou contratar o Rogério Com medo e pouco Tem condicional Rapaz Eu pensei a mesma coisa agora Eu pensei a mesma coisa Rogério Meu irmão Parabéns Não só por estar nos acompanhando Mas pelas perguntas excepcionais Cada pergunta Muito bem colocada E olha Viu Sandro Ele não faz perguntas Só na sua live não Em qualquer esporte Ele faz perguntas Isso é o que é mais interessante Então Vê essa pergunta O que você vê Em você hoje Que você mais sente orgulho De ter conseguido Nesse esporte E se você mudaria Alguma coisa Na sua carreira de atleta Cara Hoje O que eu mais sinto orgulho É assim É de ver Pra muitos que não entendem Pode achar até Que eu não cheguei Em lugar nenhum Mas assim Eu A minha esposa Que sempre esteve comigo A gente sabe o quanto A gente lutou E o quanto Eu batalhei Pra conseguir Isso aqui Que tá aqui Atrás de mim Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Mostra aí pra galera Deixa eu ajeitar aqui O celular Pega Não tem problema não Ao vivo é assim mesmo Isso aí Deixa eu pegar aqui Porque o bicho é meio Um pouco pesado É não Maneirinho Bichinho É isso aí Deixa ele aqui no cantinho Show de bola Pode completar Pode completar Se eu conseguir chegar Que eu tô falando Até eu acho que Um mês passado Eu falava pra minha esposa É assim Cara eu não sei como Mas eu não tenho dúvida Do quanto eu vou ser Um cara bem sucedido Na vida Eu não sei como Mas eu tenho Isso dentro de mim Eu tenho essa fé Dentro de mim Então quando eu olho Pra trás E vejo minha vida hoje Então isso me dá Muito orgulho Porque foram coisas Que eu consegui Através da minha luta Através de batalha De perseverança De ter um foco De saber onde eu quero chegar Com todas as dificuldades Então isso me dá Muito orgulho Em relação a mudar Eu acho que não Eu não mudaria nada Não Porque assim Eu acho que a gente Ser humano Eu tenho comigo assim Filipe Que tudo que a gente Passa na vida Seja de bom ou de ruim É uma aprendizagem Você tem que ter Consciência disso É uma aprendizagem Então assim Quando for a hora Que as coisas Estiverem bom Dê graças a Deus Agora não esqueça De agradecer a Deus Quando também estiverem ruim Porque faz parte Do processo Pra você se tornar Um grande ser humano Você tem que passar Por aquilo ali Não tem como você fugir Então se você não passar Pelas dificuldades Como que você vai ser Um grande atleta Lá na frente Como que você vai ser Um grande ser humano O que que você vai contar Para o seu filho Se você nunca teve dificuldade A gente vê hoje Nas famílias A gente vê nas famílias Hoje sendo destruída Por conta disso Por falta de diálogo E muitas vezes São diálogos esses Que você não viveu Você preferiu fugir Da realidade Então assim Hoje eu não tenho vergonha De dizer a dificuldade Que eu passei Em relação a família Em relação a alimentação A trabalho A dinheiro Mas tudo isso Colaborou Para que eu me tornasse Quem eu sou hoje Então assim Eu agradeço a Deus Demais por tudo Que eu passei Tudo que eu vivi Tudo que eu passei Colaborou Para que essa pessoa Que eu sou hoje Então assim Eu já aproveito aqui E falando assim Para vocês Cara Se você tem um sonho Seja ele qual for Lute por isso Não fica preocupado Porque as pessoas Vão falar Não fica preocupado Porque você não tem A internet hoje É um mundo Muito rico em informações Mas também Se você não tiver Uma consciência boa Ela pode te prejudicar Porque muitas pessoas Hoje que estão Atrás da telinha Felipe Só querem mostrar A parte boa Querem mostrar O que tem de verdade Entendeu Então isso acaba Elevando o seu ego Para cima E você se esquece De ter o pé no chão As pessoas não querem Contar da dificuldade É muito fácil Você pegar o celular aqui E estar numa casa bonita De alguém Numa paisagem Dizer olha Seja feliz Vai dar tudo certo Na sua vida E não falar da realidade A gente tem que falar Da realidade Cara Do que a gente passa No dia a dia Você está aí Você está aí Onde você está hoje Mas só você sabe O que você ralou Para estar aí Foi fácil Não foi Você vem ralando Até hoje Então as pessoas Precisam saber disso Que aonde você for Aonde você quiser chegar Existem dificuldades E você não pode Entrapassar isso Você tem que viver isso Um dia após dia Isso sim Vai te tornar uma pessoa De bem Uma mulher de bem Um homem de bem Um cara de caráter Isso vai te levar Aonde você quiser Você só precisa acreditar nisso Sandrinho 30 segundos Quero agradecer a você Por tudo Agradecer pela disponibilidade Agradecer pelo bom bate-papo E que venha mais E boa sorte Na sua caminhada Cara Eu que agradeço Mais uma vez Não só a você A Rogério A todos que estiveram com a gente Hoje nessa live maravilhosa Assunto muito bom Dá vontade de ficar a noite toda De ir aqui conversando Mas cara Eu só quero agradecer a vocês E aproveitar também E pedir a Deus Que oramos todos juntos Por esse momento Que a gente passa difícil Essa pandemia Não está sendo fácil Para ninguém Para todo mundo Há dificuldade Mas eu acredito muito Em uma coisa Felipe Eu sempre acreditei nisso Quanto mais unido A gente tiver A possibilidade De a gente crescer Num objetivo É maior Então a gente precisa Estar unido A gente precisa Deixar de lado É egoísmo Falsidade A gente precisa Estar mais unido Forte Quanto mais unido A gente tiver Mais forte a gente vai ser Meu irmão Obrigado mais uma vez Por essa oportunidade E estou sempre aqui Cara A sua disposição Meu irmão Valeu A gente conversou Com o Sandro Silva A data de fisiculturismo Eu só tenho 20 segundos Por isso que eu cortei o Sandrinho Muito obrigado Pelo Sandrinho Muito obrigado mesmo Falta ele conhecer pessoalmente Filipe Rogério Ele vai se conhecer sim Muito obrigado Fiquem com Deus Amanhã é o presidente Da Confederação Brasileira De Futebol De Travinha Abraço a vocês Fiquem com Deus